Vem, eu tava vindo aqui nesse jogo pra testar ele aqui, e ele disse aqui, ô irmão, como é que joga esse jogo? Ele disse, tem que fazer cocô, um tolete de... hashtags. Não me pergunto o que que ele disse aqui, sabe? Ele disse aqui, credo, e tem que comer depois. Ele disse aqui, que nojo. Ele disse, é uma delícia. O irmão dele disse aqui, não. Ele disse, parece chocolate. Não, não, tá zoando, né? Aí eu mandei aqui esse emoji e disse que tá zoando, véi. Nossa, isso aqui que ele tá dizendo, véi? Ele tá falando sério. Isso aqui é preocupante, tá? Vem, ele tá exatamente aqui. Ele disse aqui, coma, vem cá. Tá, é, comer o que, doido? Ele tá exatamente aqui. Vem, sai fora. Ele disse, é tipo chocolate. Pensa no chocolate. Vem, eu não vou pensar, não, tá? Sai fora, doido. Eu vou aproveitar, eu vou avançar isso aqui, que vem, eu ganho mais, sabe? E vem, ele disse o que, doido? Ele disse, vem. Doido, eu não vou, não, tá? Ele disse aqui, por favor, é bom. Doido, sai, véi. Eu disse que sai, sabe? Doido, eu não quero saber se, tipo, isso aí é bom ou não, sabe? Eu só quero pegar e avançar isso aqui, sabe? É, só que eu tô vendo que pra avançar isso aqui vai ser bem mais difícil do que parece, né? Doido, eu vou ter que fazer aqui umas coisas que eu não queria, sabe? E sim, nesse jogo aqui, eu tenho que ficar nessa parte aqui pra treinar, sabe? Tô nem zoando, tá? Ele disse ali, isso. Oh, sai fora, doido. Ele, ele tá olhando aqui, véi. Eu disse aqui, dá licença, por favor. Doido. Não, porque, véi, eu não quero que tenha, tipo, um banana gigante. Eu não tô nem zoando, tá? Ele é um banana gigante. Olhando aqui, eu vou fazer aqui essas coisas, sabe? Não é até mesmo nojento, sabe? Como é que ele consegue falar essas coisas aí nojentas tão casualmente, sabe? E, véi, o irmão dele chegou aqui, doido. Ele disse ali que foi irmão. É verdade, né? Porque o irmão dele voltou. Ele disse ali, para de falar com pobres. Oxe, doido, eu não fiz nada pro jogador. Ele tá bravo, sabe? Eu mandei aqui esse emoji e disse que eu não fiz nada. Não, eu não tô nem zoando, tá? Ele disse que, claro que fez. Você nasceu em uma família pobre. Tá, mas... E daí, doido? Não, e na verdade, véi, eles tão falando aqui sem nem sequer me conhecer, sabe? Eu vou aproveitar, eu vou passar isso aqui automaticamente, sabe? Aí, recebi aqui uma vitória. E, doido? Não, eles... Eles tão exatamente aqui, não sei o que, doido. Deixa eu aproveitar e avançar isso aqui. E, doido, ele disse que pobre. Ué, vocês vão ficar me esperando aí, tipo, avançar isso aqui pra ficar me xingando, né? Eu disse que duvida que eu pegue a melhor Game Pass, doido? Olha, se ele duvidar, eu vou pegar aqui, sabe? Não, na verdade, o que tá me xingando aqui é aquele nojento, sabe? Aquele ali que tava dizendo que, véi, que cocô parece chocolate, não sei o que, véi. É justamente esse jogador que tá me zoando, sabe? O jogador mais zoado daqui, né? Ele disse que duvido, porque você não tem dinheiro nem sequer pra apagar a luz que abastece seu PC. E ele vazou daqui, né? Não, tudo bem, ele simplesmente avançou aqui. E, doido? Não, será que ele consegue avançar isso? É, e a resposta é... Sim, ele consegue, tá? Não, pelo incrível que pareça, os dois eles conseguem, né? Não, na verdade, véi. O irmão dele voltou ali e conseguiu avançar ali, sabe? Doido? Ele tá ali na última área, e, doido? Não, eu vou pegar aqui a melhor Game Pass de todas, tá aqui, véi. Tá, nós temos esse patch aqui de 240 de dano. E tem também aqui o VIP, né? Doido, não sei qual que eu vou pegar, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Tá, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui de 300 O-Book, sabe? Não, esse aqui é o Domortius. Nossa, é Dominus, mas virou Domortius, né? E, doido, eu vou pegar mais Game Pass, mas... Essa aqui é a primeira que eu vou pegar, sabe? Não, ou isso aqui, doido, véi, isso aqui parece muito interessante, tá? Vêi, deixa eu pegar aqui e treinar aqui um pouco, pra ver aqui quanto que eu vou conseguir, sabe? Tá, já consegui aqui o suficiente pra avançar isso aqui, doido. Não, deixa eu vir aqui e avançar isso aqui primeiro, sabe? Quebrei aqui essa parte, não sei o quê, véi. E, doido, ele tá rindo aqui nas mensagens e disse ali, ele pegou um patch. Sim, eu peguei um patch e, véi, esse patch aqui é melhor do que todos os que você tem, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Tá, e pra avançar isso aqui, eu preciso aqui de 10 vitórias. Eu não tenho tudo isso, tá? Não, eu vou precisar aqui vencer um pouco se eu quiser, tipo, avançar isso aqui, sabe? É uma vitória, doido. Ué, ele tá voltando aqui? E, véi, ele disse ali o quê, véi? Deixa eu ver. Ele disse aqui... É, ele disse exatamente o que eu disse, né? Ele disse... Deixa eu ver, né? E eu disse aqui o que foi, sabe? Não, tu tá vendo aí meu patch, né? Ó, eu tô vendo aqui os deles, então, obviamente, ele tá vendo aqui o meu também, sabe? E eu disse que curtiu o patch de Robux, doido. Eu paguei simplesmente Robux nesse patch aqui, sabe? E, véi, ele disse que você usou códigos. Me diz o código, eu paro de te zoar. Doido, na verdade, eu comprei isso aqui, tá? Eu não tô nem zoando, tá? Realmente, eu comprei isso aqui, sabe? E, véi, o irmão dele tá vindo aqui. Não, tá zoando, né? E, véi, ele disse ali... Uou, que código é esse? Doido, isso aí não é um código não, sabe? Eu disse que não é código, sabe? Doido, eu não tô nem zoando, tá? Ele disse... Vê com ele que código que ele usou que eu vou treinar. Doido, mas eu não usei códigos, tá? Eu não tô nem zoando, tá? Realmente, doido, eu não usei nenhum código aqui. Mas ele tá achando aqui que eu usei código. E eu disse aqui, eu juro que eu não usei código nenhum, tá? Eu tô falando aqui a verdade. Ele disse aqui, usou, me diz, eu saio. Tá, vou te dizer um código, véi. Não, deixa eu pensar no código. Tá, eu disse aqui, código dominos, tá? Ó, boa sorte aí pra conseguir esse código, porque, véi... Até eu quero ver se isso aqui vai funcionar, sabe? E, véi, ele disse aqui... Tá, eu vou testar. Tá, até achei, doido, porque, véi... Enquanto isso, eu vou pegar aqui e vou avançar isso aqui, sabe? Eu tô simplesmente aqui nessa área aqui, véi... Esse jogador, ele também tá aqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, não sei o que, véi... Tô quebrando aqui essa parte, quebra essa... Aí eu tô percebendo que, véi... Tô começando aqui a ter um pouco de dificuldades, né? Então, véi, eu vou começar a treinar aqui, sabe? Não, olha o jeito que eu treino, né? Vêi, eu tenho até medo disso aqui, tá? Não, por que eu treino desse jeito, sabe? Simplesmente aqui no vaso aqui do jogo, né? E, véi, ele tá aqui também. Ele disse o quê, véi? Ele disse, skip de... É, cocô, chocolate... Vêi... Oh, para de falar isso, doido. E eu disse aqui, para, por favor, doido. Ele disse ali, não, cocô é arte. Doido, não é não, tá? Ele pegou aqui e avançou isso aqui, sabe? Não, na verdade, ele não avançou não, tá? Ele... Ele tá exatamente aqui. É, na verdade, avançou sim, né, doido? E, véi, ele disse o quê, véi? Deixa eu ver. Ele disse ali, falou, noob. E, novamente, ele tem que me xingar aqui, né? Não, deixa eu ver aqui no tab. Ué, eu sou o pior de todos. Não, como é que eu sou o pior de todos, se, véi... Eu comprei aqui até mesmo um pet, sabe? Tá, vou ter que começar a avançar isso aqui, sabe? Não, sabe uma coisa que eu queria fazer, doido? Eu queria aumentar aqui a minha velocidade aqui do jogo, sabe? Que, no caso, ele custa aqui, ó... Ah, ele aumenta aqui a velocidade, sabe? Tá, isso aqui realmente é interessante, tá, véi? Ó, eu comprei esse aqui. E, doido, eu vou ter que voltar aqui a treinar, sabe? Só que, dessa vez, eu vou começar aqui a treinar o máximo que der, doido? Nem eu percebi aqui que tem um rebirth, né, que, no caso... Não, tem aqui também as treios, né, que, no caso, custa vitórias. Que aumenta aqui a velocidade, sabe? Tá, eu tenho 30 vitórias. Tá, eu vou comprar esse aqui, sabe? Ei, comprei esse aqui, doido. Não, será que valeu a pena? Tá, eu te garanto que, véi, valeu a pena sim, sabe? Não, porque eu vim aqui, eu avanço mais fácil, não sei o que, véi. Muito mais fácil desse jeito, sabe? Tá, tô vindo aqui na frente, véi, vitórias. Não, eu preciso aqui de... Ah, quantas vitórias mesmo? Deixa eu ver. Nossa, 100 vitórias, véi. E, véi, ele disse aqui, irmão, para de falar isso, por favor. Ele disse aqui, não, cocô tem gosto de chocolate. Retesta. Vêi, tá doido? E eu disse aqui, óbvio que não. Eu disse aqui, jogador nojento, sabe? Não, que é exatamente o que ele é, sabe? Ele só tá dizendo aqui coisas nojentas, sabe? E, véi, ele chegou exatamente aqui. Ele disse, ele me chamou do quê? Vêi, nojento, tá? Eu disse aqui, nojento, né? Doido, porque ele só fica dizendo aí coisas que, véi, não faz sentido, sabe? Nossa, ele tá me xingando, véi. Não, o que ele disse aqui, doido? Não, não falei o que ele tá dizendo, não, véi. Vou pegar aqui, vou simplesmente avançar isso aqui, sabe? Que, véi, eu te garanto que desse jeito eu ganho mais. Aí, véi, eu tô avançando aqui e, doido, eu consegui aqui o tanto que eu precisava, sabe? Cadê os jogadores? Eles já estão aqui, não. Tá zoando, né? Tá, esse aqui, véi. Aí, ele conseguiu avançar, né, doido? Meio difícil, mas conseguiu. E, doido, eu preciso aqui de 250 vitórias, sabe? Que, doido, é muita coisa, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? E, véi, ele percebeu que eu tô aqui. Tá, deixa eu sair aqui atrás e começar a treinar, né? Porque, véi, eu não quero que esse jogador fique me zoando, não, sabe? Ele disse aqui, e aí, pobre? Vêi, eu não vou nem sequer responder aqui o que ele tá dizendo, porque, véi, isso aqui não faz nem sentido, né? Não deixar os dois ali, não sei o quê, véi. Os dois falando aí coisas nojentas, né? Não, se bem que não é os dois que tá dizendo ali coisas nojentas, né? É apenas um ali que tá dizendo ali umas coisas muito duvidosas, tá, véi? Aí, tô girando isso aqui. É, recebi isso aqui, que, véi, não é tão interessante assim, não, tá? Aí, gira aqui de novo. E, doido, sete vitórias. Me ajudou demais, né? Bom, com certeza, isso aqui me ajudou bastante, né? E, doido, eu tô vendo aqui no tab que eu tô melhor do que esse jogador. E esse aqui, eu não tô, sabe? Tá, então, véi, eu preciso realmente ganhar aqui o máximo que der aqui de força, sabe? E, véi, ele disse ali, irmão, compra aquela fumaça ali e faz rebirth. Ele disse aqui, ok. Tá, mas que fumaça que ele tá dizendo? Vêi, essa aqui. Ah, esse aqui eu já peguei, sabe? Tá, eu tenho aqui 40 mil, então, véi. Não, mas se eu pegar esse aqui não vai valer tanto a pena, sabe? O que mais vale a pena comprar aqui é essas treios, sabe? Porque, véi, isso aqui aumenta demais a minha velocidade, tá? Tá, eu tenho aqui 100 treios, é, 100 troféus. Eu não tenho aqui o suficiente pra fazer isso daqui não, sabe? Tá, vou começar a avançar aqui antes que, véi, eles começam aqui a ficar melhor do que eu, sabe? Aí, peguei aqui essas vitórias, doido. Eu preciso aqui de mais, tá? Isso aqui, véi, não tá suficiente não, sabe? Tá, tô pegando aqui o máximo de vitórias que der, doido. Aí, 10 vitórias, doido. Não, mas eu quero mais, sabe? Eu quero aqui no total 250 vitórias, sabe? Não é, na verdade, eu tô ganhando aqui 10, né? Ah, pensei que era 5, mas 10 até que é bastante, né? É, acho que sim, né? Vêi, eu tô vendo aqui no tab, e doido, eu sou o que mais tem força aqui, mas... É, ele, esse aqui ele tá chegando, tá? Não, tem um ali que tá chegando aqui muito fácil aqui perto de mim, sabe? Tá, falta só ali 40 vitórias, né? A verdade, 30. Aí, véi, vou avançar isso aqui, e doido. Ele quer que eu venha exatamente aqui, por quê, véi? Eu tô voltando aqui no início, mas... Ah, essa seta aqui é pra pegar essa coisa. Vêi, eu nem tinha percebido que tinha isso aí, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Vêi, eu peguei aqui um pet e saiu aqui a seta. E véi, eu tô exatamente aqui, doido. Ô, véi, eu tô te vendo aí, tá, doido? Ele, ele tá exatamente aqui, não sei o quê, doido. Volta aqui, tá? Eu tô exatamente aqui. E aí, véi, eu disse que vai me zoar não, doido? Não, porque ele tava me zoando, não sei o quê, véi. E ele disse que sai... Nossa, ele me xingou, doido? Não, tá vendo isso, véi? Ele me xingou aqui do nada, sabe? Totalmente de graça, ele pegou aqui e me xingou, sabe? Não, mas pra avançar isso aqui, eu preciso aqui de setecentas e cinquenta vitórias, doido. Olha, vai demorar, mas eu vou conseguir isso aqui. E, véi, eu vou deixar esse jogador aqui atrás, tá, véi? Ele tá aqui com trinta mil de força, véi? Ele tem muito pouco, sabe? Não, tá zoando, né? Doido, ele tá exatamente ali. Não, mas ele tá voltando aqui, não sei o quê, véi. Eu nem sequer vou deixar ele falar, não, porque, véi, eu tenho certeza que esse jogador aí, ele vai ficar me zoando, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Ó, ele tá exatamente ali treinando, né? Se é que eu posso chamar isso aí de treino, né? Porque isso daí não tem nada a ver com treino, não, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, véi, tô vindo exatamente aqui, vinte e cinco vitórias, sabe? E, véi, tem uns presentes aqui. Tá, vou pegar tudo isso aqui e, véi, nossa, mil troféis. Não, tá zoando, né? Tá, vou avançar isso aqui porque, véi, eu já consegui aqui os mil troféis, sabe? Não, eles, eles estão exatamente aqui e doido. Não, o que que ele disse? Ele disse faz rebirth. Nossa, verdade, doido, eu simplesmente não fiz nenhum rebirth até esse momento, sabe? E, doido, eles estão focando aqui em fazer o máximo de rebirth que der, sabe? Tá, mas não preciso não, sabe? Não, mas, na verdade, pra avançar isso aqui é três rebirths, tá, véi? Tá, realmente, eu preciso disso, tá, véi? Doido, vou pegar aqui alguns pets. Aí, peguei esse pet aqui porque, véi, eu acho que quanto mais pets eu pegar aqui, melhor, sabe? Aí, peguei esse, véi. Eu vou gastar aqui todo o meu dinheiro aqui nos pets, sabe? Aí, peguei esse aqui. Tá, eu não tenho mais vitórias, né? Vê, é 700 vitórias isso aqui, véi. E, véi, eu consegui aqui... Nossa, doido, eu consegui uns pets aqui quase melhores do que esse aqui que eu paguei robux, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Tá, deixa eu pegar aqui e fazer o rebirth, porque, véi, pra avançar isso aqui eu vou precisar simplesmente de rebirth, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Eu vou precisar aqui do máximo de rebirth que der, sabe? E, véi, o que que eles disseram, doido? Ele disse aqui adeus e ele tá rindo aqui de mim, sabe? Não, tá zoando que, véi? Ele conseguiu avançar isso aqui, né? Ele disse, vê se sai do jogo e vai pro mercado. Tá, mas por que, véi? Não, eu disse aqui por que, sabe? Vê, ele tá olhando aqui atrás, doido. Não, deixa eu voltar aqui a treinar, porque, véi, ele tá tentando aqui me distrair pra, tipo, não avançar isso aqui não, sabe? Tá, preciso aqui de 20 mil de força. E, véi, ele disse aqui pra pedir dinheiro. Ele pegou e avançou, não sei o que, véi. Nem sei onde é que ele tá, mas... Ele deve ter alguma ilha aqui próxima, sabe? É que nem essa aqui, né, doido, ó? Tá vendo que tem uma ilha exatamente aqui, doido? Provavelmente é essa aí que ele tá, sabe? Aí, deixa eu pegar e avançar, doido. Eu tô aqui com 3 eberfs e eu já consigo avançar isso aqui, sabe? Mas, doido, será que eu vou mesmo? Vê, eu não queria encontrar esse jogador não, sabe? Mas, é, infelizmente, eu vou ter que ir, sabe? Eu disse aqui, e aí, sabe? Aliás, eu vou treinar aqui do lado, porque, véi, eu não quero falar com esse jogador não, sabe? E, véi, que nem vocês estão vendo aqui em cima. Eu já tô aqui com 100 mil de força, sabe? Não, deixa eu pegar e avançar isso aqui, doido. Mesmo com 100 mil de força, eu não consigo avançar isso aqui direto, sabe? Não, eu tenho que quebrar todos, não sei o que, véi. Aí, avance aqui de novo. Ih, doido. Bom, na verdade, é 5 eberf pra avançar e, véi, ele tá rindo ali de mim, sabe? Não, tá suando, véi. A partir de agora, véi, é apenas em eberfes que avança isso aqui, né? Não, tá falando sério, doido. Não, como é que eu vou fazer isso aqui, sabe? Tá, vou começar aqui a treinar, doido. Não, na verdade, eu já consigo aqui fazer um eberf, sabe? Só que, doido, eu preciso aqui aprimorar o jeito que eu consigo aqui essas forças, sabe? Não, o jeito que eu consigo aqui essas forças, minha, véi. Nossa, será que eu consigo aqui aumentar isso aqui de algum jeito? Ó, tem isso aqui, doido. Que ele aumenta aqui a velocidade, né? Eu preciso aqui do melhor de todos, tá? Que provavelmente, véi. Eu preciso aqui de mais ou menos uns 100 mil, né? Depois dos 100 mil, 250. Depois, esse aqui de 1 milhão. E assim vai, sabe? Pra eu conseguir isso aqui, eu vou precisar aqui de muita força aqui no jogo. E esses jogadores, eu tenho certeza que eles vão ficar me zoando aqui, sabe? Tá, esses pets aqui é quanto mesmo que custa? Vem, eu nem consigo ver, sabe? Agora é só avançar que ele não nos alcança. Vem, isso aí é o que você pensa. Porque, véi, eu vou dar um jeito de avançar isso aqui. Custe o que custar, tá, véi? Tá, véi, primeiramente, eu vou pegar esse aqui de 100 mil. Ou será que eu junto pra pegar esse aqui de 250, véi? Aí, eu vou comprar exatamente esse aqui, doido. Não, será que eu pego esse aqui ou esse aqui de 29? Tá, acho que eu vou pegar esse aqui primeiro e depois eu pego outro, sabe? E, doido, ele aumentou aqui a velocidade que eu pego aqui essa... Essa coisa aqui, essa fumaça. E, véi, ele disse que fazer birfe... Nossa, ele xingou ele aqui, sabe? E, doido, ele disse que essa palavra é você. Nossa, eles estão se xingando ali. Não, deixa eles ali pregando que, véi, eu não tenho nada a ver com isso aqui não, tá? Na verdade, eu só vou fazer que meu zé birfez que eu ganho mais, sabe? Não, eu tenho certeza que, véi, eu ganho mais do que ficar vendo aí o que eles estão dizendo, né? Tá, deixa eu pegar aqui e girar isso aqui uma vez, doido. Aí, tô girando aqui, véi. Não, tá zoando, né? Vem, meu pet, ele veio totalmente de graça nessa parte, véi. Não, tu tá zoando, né, doido? Mas, cadê meu pet? Na verdade, caiu aqui do lado, né? Não, eu tive azar até mesmo nisso, né? Uh, dá pra avançar isso aqui, véi? E, véi, eles também estão aqui. Não, os dois, eles teleportaram exatamente aqui só porque eu cheguei aqui, sabe? Não, eu disse aqui, e aí, noobes? Vem, só pra ver o que eles vão dizer, né? Ele disse ali, quieto na sua. Doido, eu fico quieto aqui, mas... Não, deixa eu ver aqui, tá? É, 700... 170 mil. E, doido, o pet aqui é... Nossa, 1.700 vitórias. Doido, eu não tenho tudo isso aí não, tá? Não, na verdade, eu vou pegar o pet aqui da próxima área, tá? Eu vou treinar aqui o máximo que der pra avançar isso aqui pra próxima área. E, véi, pegar o pet dali, sabe? Porque, véi, eu tenho certeza que o pet dali, ele vale muito mais a pena do que o pet daqui, sabe? E, véi, ele disse ali o quê, véi? Ele disse ali, falou, pobres. Não, e na verdade, o irmão dele tá vindo aqui, sabe? E, véi, ele disse ali, você disse, eu também? Acho que ele disse sim, tá? Não, e eu disse que sim, né, doido? Vem, ele tá olhando aqui. E ele disse aqui, quieto. Ué, mas... Eu tô falando aqui a verdade, tá? O seu irmão simplesmente disse isso aí pra você, sabe? Ele disse aqui, sim, eu disse pra você. É, doido, eu falei pra você aqui, doido. Ele tava falando aí contigo, sabe? Ele disse ali, por quê? É verdade, né, doido? O irmão ali xingando o irmão, véi? É esquisito, tá? Ele disse ali, você é nojento. Eu nunca quis ter você como... Irmão? Tá zoando o que, véi? Tu disse exatamente isso aí, né? Não, tá zoando, né, doido? Mas esse jogador, ele tá exatamente aqui. Não, e ele mandou aqui esse emoji, né? Doido, infelizmente, não tem muito o que dizer, não, tá? O irmão dele voltou aqui atrás. É, não muito, né? Na verdade, ele voltou ali na frente, sabe? Aquele jogador lá foi muito desumilde aqui com o irmão dele, sabe? Não, mas eu vou aproveitar aqui e vou simplesmente avançar isso aqui o máximo que der, sabe? Consegui aqui o rebirth, né? Nossa, eu esqueci de fazer aqui o rebirth, né, doido? Eu vou pegar e vou avançar isso aqui, sabe? Não, mas eu não consigo fechar isso. Ei, fechei, né? Doido, foi meio difícil, mas consegui, né? Ele tá treinando aqui que nem doido. E eu disse que precisa de quanto, véi? Não, eu quero saber aqui só pra eu ter aqui mais ou menos uma ideia. De quanto que eu vou precisar aqui quando eu tiver aqui o tanto que ele tem aqui de rebirth. Que no caso é nove, né? Tá, deixa eu voltar aqui a treinar, véi. Não, eu preciso aqui pra conseguir oito de cento e cinquenta mil, sabe? Doido, isso aí é muita coisa, tá? E vem, ele disse que quieto. Oxe, doido. Não, do nada ele tá dizendo isso aqui, véi. Não faz nem sentido, né? Tá, o irmão dele, ele tá pegando aqui uns presentes, né? Tá, esse aqui é duzentas e cinquenta vitórias. Não, dois mil e quinhentos, né? Ele disse que tá olhando o quê? Eu só tava vendo, sabe? Eu disse que eu só tava vendo, sabe? Ah, eu não tô nem zoando, tá? Eu só tava vendo ali o que tava acontecendo. Ele começou a ficar bravo, tá? Não, mas é o seguinte, vamos fazer um plano, véi. Eu preciso aqui do máximo que der disso aqui. Porque, véi, essas fumaças aqui, véi, simplesmente aumenta aqui a velocidade que eu ganho aqui meu dinheiro, sabe? E doido, eu preciso aqui de algum aqui que vai valer muito a pena aqui provavelmente, véi. Ó, eu tenho de vinte e cinco por cento. E seria muito bom se eu conseguisse esse aqui de cinquenta, sabe? Ou até mesmo se eu pagasse aqui robux, né? E véi, ele vai fazer o quê ali na frente? Ué, os dois, eles tão pegando pets. E véi, ele disse, ele saia. Nossa, ele tá xingando ali o próprio irmão dele, sabe? Ele disse ali, para já. Doido, tá, o que que vai acontecer? Ele disse ali, o quê? Vai pedir desculpas. Doido, acho que não. Não, eu fosse você, não acreditaria nisso aí não, tá? Ele disse ali, não. E começou a rir dele, sabe? Não, tá vendo isso, doido? Vem, ele conseguiu avançar isso aqui? Ele disse ali, eu não consigo avançar. Só que não. Tá zoando, né? Doido, ele conseguiu aqui os dez eberfs que vem. Eu tanto quero, sabe? Nossa, essa parte que tá bugado, né? Ele disse aqui, vem cá, pobres. Doido, eu já vou, tá? E eu disse aqui, já, já, eu tô aí, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Não, ele começou a rir, não sei o quê, doido. E vem, ele tá pegando ali um pet. Eu quero ver ali que pet que ele vai pegar, sabe? Tá, ele pegou ou não pegou? Tá, eu tô vendo ali no tab. E vem, ele gastou ali muita vitória, sabe? É, e realmente, ele pegou ali uns pets, sabe? Ele voltou ali a treinar, não sei o quê, vem. Tá, aqui é quanto mesmo, não? Deixa eu ver quanto que é o pet. Vem, eu não consigo ver, tá? Mas esse aqui, ele é 2.500 vitórias. Esse aqui, provavelmente, é uns... Eu acredito que 5.000 vitórias, né? Não, deixa eu ver, doido, ó, esse aqui, doido, é o total de 1.700, véi. 1.700 foi pra 2.500, então esse aqui é 3.500 ou até 4.000, sabe? É, provavelmente, né, essas minhas contas aqui. Eu não sei se eu confio não, tá, véi? Eu preciso aqui no total de, nossa, 250.000 vitórias. Não, tá zoando, né?